Música 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 Aura do brilho 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 Esquisi Lisi Pauline, o dança-tipo Rosina Quem te mandou beber, quem vai te levar, se já não estás a aguentar Veneno Quem te mandou beber, quem vai te levar, se já não estás a aguentar Veneno Limota, 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 limota Limota, 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 limota Me mata, meu dengue, me mata, se Se que muda, se que Da baixo com saudades não, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho